Opa, boa noite! Estamos iniciando mais uma live aqui, uma live meio louca, né, Fala? É! Tão louca que eu já comecei ajeitando aqui a minha gola da camisa, que eu estava desajeitada. Mas vamos começar então essa live? É uma live meio louca, no mundo louco da física quântica. Aliás, a Fabiana já está com uma cara de biruta aqui. O que aconteceu aí? É, mas virou tudo ao contrário. É, virou tudo ao contrário. Pois é, a física quântica já está agindo. Virou tudo ao contrário aqui. Bom, a gente está entrando um pouquinho mais cedo. 5 para as 10, 4 para as 10, para a Fabiana já ir compartilhando no grupo Mentes Vencedoras. Também compartilhando no perfil dela. E já tem um olhinho olhando para a gente, viu, Fala? Ah, nem sei quem é, hein? Eu estou desconfiado, hein? É, é ela mesmo. Luana, boa noite! Opa, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Aliás, a Luana já estava compartilhando até o banner, né? Um pouquinho antes que eu coloquei, né? Legal, legal. Você acabava de colocar, ela compartilhava. Sim, sim. Esse carinho é muito importante, viu, Luana? Gratidão mesmo. Olá, Vera! Boa noite! Seja muito bem-vinda! Hoje teremos uma live louca! Loucuras da física quântica, né? Isso aí! Nossa, muito boa! Luana está clicando no joinha ali, joinha, 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 muito bom! Olá, Carol! Tudo bem? Seja muito bem-vinda! Boa noite! Está com um sobrinho novinho, né? Que coisa linda! Muito bom! Muito bom! Epa, como é que está o compartilhamento aí? Enquanto eu tomo minha vinha geladinha com limão? Fabiana colocou no freezer, olha que delícia! É, chique, né? Que você merece! Ah, já começou toda carinhosinha, né? Ah! Né? E aí? Vamos lá! Ah lá, Luana! Sim, sou o Bolt! O robozinho do Face! Ela já é automático! Muito bom, muito bom! E eu estava comentando com a Fabiana, viu, Luana? Que é admirável a sua busca por conhecimento, por informação, show de bola, viu? E a Vera, não sei nada sobre isso, mas vou estar atenta para aprender! Vera! Dá-lhe pergunta! Dá-lhe pergunta! A maioria das perguntas que você fizer hoje eu não saberei responder, provavelmente, porque nem Einstein soube responder! Ficou doidinha com essa história de física quântica! Logicamente que hoje muita coisa já está mais fácil de assimilar diante de tantas descobertas, mas vou buscar aqui, junto com a Fabiana, ao máximo, compartilhar com vocês informações valiosíssimas! Fala, já compartilhou tudo aí? Já! Então você que está aí no grupo Mentes Vencedoras, assistindo essa live, você que está no perfil da Fabiana, vem para cá, ela já deixou o link aí, clique no link e venha para cá agora, para a página, para assistir, interagir conosco! Sente aqui na mesa conosco, né? Você viu que legal? Nós falamos da Carol hoje, né? Verdade! A Carol está aí! Isso é física quântica! Isso é física quântica! Atraímos a Carol! Lei da atração! Isso! Legal, legal! Fabiana vai colocar mais um pouquinho de água com gás aqui, que está geladinha! Pronto para começar o tema? Prontinho! Vamos lá! É, hoje provavelmente não teremos o nosso amigo Dalg! O Dalg está viajando! Está em Porto Alegre, né? Ele que acompanha sempre conosco, mas quem está aqui, quem é o nosso amigo? O rapper de mesa é a Luana, né? A Luana é toda noite, companheirona daqui da casa, né? E aí, Fá? E esse troço doido da física quântica? Até mesmo que se a Luana não entrar, não começa, né? É verdade! Não tem jeito! Por isso que a gente deixa a chave da live com a Luana! A gente sabe que ela vai abrir direitinho a live, né? Show de bola! Muito bom, Luana! Parabéns! Ah, Selma! Boa noite! Opa! Selma Leite? É! Seja muito bem-vinda! Curtiu aqui! Vamos lá! Bom, vamos começar? Vamos lá! Vamos lá! E aí, meu? E esse troço aí de física quântica? Então, né? Um negócio legal, mas complicado pra entender? Será que é? Eu acho que não! Eu vou simplificar aqui ao máximo! Você explica de uma maneira bem simples, onde fica fácil... Vamos fazer melhor, vamos fazer daquele jeito tradicional? Vamos bater papo, você pergunta e eu respondo? Eu pergunto? A Fabiana, ela sabe extrair aqui da minha língua aqui o que eu tenho de melhor pra passar aqui pra vocês. Então, diz aí, Fá! Vamos lá, né? Vamos... Vamos... Acho que ela foi surpreendida. Ah, Ricardo! Não, entrou, mas eu tô com... tá diferente, tá com a letra preta. Ah, é? Mas tudo bem, vamos lá! Vamos começar a live! Vamos lá! Vamos começar pelo começo, né? Então, vamos começar pelo começo. Como tem gente aqui que não sabe nem o que é física quântica, vamos explicar primeiramente o que é física quântica? Bom, física quântica é física. Eu sempre começo dizendo isso, física quântica é física. Seja bem-vindo, Ricardo! Rica! Grande Rica! Seja bem-vindo! Agora eu sei que é o Rica, né? Depois daquele bate-papo lá. Juliana! Seja bem-vinda! Bom, então vamos explicar. Física quântica é física. Qual que é a diferença da física quântica pra física que você aprendeu na escola, que é a física clássica ou física newtoniana cartesiana? A física clássica, ela estuda o macrocosmos. Ela estuda tudo aquilo que está acima da escala atômica, ou seja, aquilo que é maior que um átomo. Ou próximo da escala atômica. A física quântica, ela estuda aquilo que está do nível atômico pra baixo, o que é menor que o tamanho de um átomo. E tem gente que ainda pensa que o átomo é como se acreditava que ele era, porque o átomo, a palavra átomo vem de não divisível. Hoje a gente entende que o átomo, ele é gigantesco, perto do que se possa imaginar em termos de partículas que compõem o universo. Existem partículas muito menores do que o átomo. A física quântica, ela estuda essas partículas que são os tijolinhos do universo. E o que é legal? Você sabe o que significa quântico? Sabe ou não sabe? Eu sei, mas é... Explica pra gente. Então vamos lá. Quântico é o plural de quanta. Quanta significa fóton. Fóton é partícula de luz. Então a física quântica, ela começou a partir do estudo da luz que era gerada no aquecimento dos materiais. A ideia era aquilo. Ele se descobriu N, né? Coisas fantasmagóricas, segundo Albert Einstein, quando viu a questão do entrelaçamento quântico, que a gente vai falar aqui hoje. E aí ele falou, nossa, é uma ação fantasmagórica à distância essa coisa aí. Então o que que você consegue entender hoje? Primeira coisa que se entende na física quântica, a realidade não é nada daquilo que nós pensamos ou pensávamos que era. É, o negócio agora vai começar. Agora puxa a minha língua, Fá. Já introduzi um pouquinho aqui o que é a física quântica. Puxa a minha língua agora. Como que você explica isso que você acabou de falar sobre a realidade? Como que a realidade não é o que nós conhecemos? Ok. Boa noite, Jameli. Seja bem-vinda. Ronaldo, seja bem-vindo. Então vamos lá. Ah, Felipe, Rogério, Belo. Primeiramente, o que que é a realidade? Realidade? A realidade que eu estou vendo, que eu presencio, que eu conheço. Você vê a realidade ou você interpreta a realidade? Ah, é para eu responder? É. Não, mas daí... É para você responder, para a gente bater papo. Ah, tá. Então vamos lá. É o que eu interpreto. É o que interpreta. A realidade é o que eu interpreto. Não. Você consegue ver a realidade ou você apenas interpreta a realidade? Não, a realidade não existe na realidade. A realidade é minha. Ok. Então quer dizer que não existe a realidade? Não, a minha, a minha. Existe a sua? A minha. E a realidade da Jameli? É a dela. É a dela. Ok. O que que acontece, gente? Tudo que compõe o universo são as partículas subatômicas. E as partículas, elas têm comportamentos muito interessantes. Comportamentos malucos das partículas. Existe um experimento chamado experimento da dupla fenda, que as pessoas não sabem, mas já tem 200 anos que esse experimento foi feito a primeira vez. Olá, Ana Cláudia! Seja muito bem-vinda! Muito bom, muito bom tê-la aqui conosco. Não, boa noite! É isso aí. Então, o que que o experimento da dupla fenda mostrou? Você imagine o seguinte. Aqui tem um canhão, aqui onde tá esse meu dedo, tá? Vou explicar pro pessoal, tá, Fá? Sim. Aqui tem um canhão, ó. Tem um canhão dando tiros de partículas de elétrons. Uhum. Tá certo? E aqui tem uma fenda, olha, aqui tem uma fenda onde as partículas passam por aqui. E atingem uma tela de fundo aqui atrás da fenda. O que que aconteceu? Quando tinha uma fenda só, olha só, se eu dou um tiro aqui, ó, e tem uma tela de fundo aqui, vai formar somente um risco onde esses tiros passaram, certo? Sim. Legal, até isso é novidade. Se eu coloco, ao invés de uma, duas fendas, uma aqui e outra aqui, se eu der tiro nessas duas fendas, o que que vai acontecer? Atrás, na tela de fundo, ao invés de ter um risco de tiros, teremos dois. Certo? Não é isso normal? Seria. Ok. Quando eles foram conferir, imagina o seguinte, gente, tem uma fenda aqui, ó, uma fenda aqui, aqui, ó, aqui, e outra fenda aqui. Se eu dou um tiro bem no meio dessas fendas aqui, ó, tem que ter lá no fundo dois pontos onde... de linha onde esses tiros bateram, certo? Não é assim? Trinta os pontos lá. Só que tinha inúmeros pontos. aí eles pegaram e fizeram o seguinte, peraí. Pode ser que um elétron bateu no outro, se chocou e tal, e aí ricocheteou, né? E aí gerou aí essas várias linhas de interferência. Só que aí, o que que aconteceu? Eles começaram a dar um tiro por vez. Pra não ter perigo de um elétron bater no outro e começar a espalhar esses tiros como tava lá na imagem de fundo. Sabe o que que aconteceu? O mesmo resultado. Varias linhas. Ao invés de ter só duas, tinha várias linhas de tiro lá no fundo. Mesmo passando por apenas duas fendinhas. Espalhou tudo. Espalhou tudo. Resultado. Eles começaram a perceber que o elétron, o que você via naquela tela de fundo, era o resultado de uma propagação não em matéria, em partícula, em bolinha. Dando um exemplo metafórico pra turma. Sim. Era no formato de ondas. Resultado. Uma onda interferindo com a outra, gerando vários picos de onda que formavam esses riscos, ao invés de ser somente duas linhas. Lá no fundo eram várias linhas. Por quê? Era a interferência de uma onda com outra que gerava uma outra linha e outra linha e outra linha. Igual, você imagina o seguinte. Tem duas fendas aqui e vem uma onda. Ela sai uma onda aqui e sai uma onda aqui do outro lado, certo? E uma vai interferindo com a outra. Na crista dessa onda surge mais uma e assim vai se espalhando. Posso dar um exemplo? Pode. Pra ficar mais fácil pra pessoa visualizar? Vamos lá. Por exemplo, quando atiramos uma pedra na água. Vai formando aquele monte de onda. De onda. Quando uma bate na outra, forma uma terceira onda. Isso. E assim vai espalhando. Terceira onda e terceira onda. Tinha inúmeras ondas que bateram lá no fundo. Isso. Então, daí o que que eles fizeram? Vamos medir essa coisa. O elétron, o fóton, ele é partícula ou é onda? Essa foi a pergunta que eles se fizeram. Resultado. Colocaram o equipamento pra medir. Pra observar o experimento. Quando colocaram o equipamento pra observar o experimento, aí sabe o que que aconteceu? Em vez de ter várias linhas como uma onda, apareceram só duas, como era esperado inicialmente. Ou seja, o simples ato de observar o experimento fez com que o elétron mudasse o seu comportamento. Aí eles tiraram esse equipamento de medição e ele voltou a se comportar como onda. Quando observado, era partícula. Quando não observado, era onda. E aí eles ficaram intrigados. Como pode? A Carol já compartilhou o experimento. Deve ser o do doutor quântico, né Carol? Confirma aí pra mim. Então veja só o que que aconteceu. Eles ficaram intrigados, porque como pode um elétron, um fóton, uma partícula menor que um átomo, se comportar de forma diferente somente porque você está observando essa partícula? É verdade, né? Exatamente. E diante disso daí, eles foram fazendo novos experimentos. Por exemplo, você quer ver uma outra loucura de experimento? Eles resolveram observar a partícula depois que ela já tinha passado pela fenda. Antes de bater na tela de fundo. Pra ver se ela se transformava em onda. Certo? Certo. Aliás, a onda depois que passou pela fenda... Se transformaria em partícula. Em partícula. Tá certo? Você sabe o que que aconteceu? Não. Não. Simplesmente ela voltou no tempo e passou de novo pela fenda. Ela passa por uma fenda e passa por outra e passa pelas duas ao mesmo tempo. Como assim? Que loucura, né? Pois é. Qual que foi a conclusão disso tudo? Que foi a interpretação de Copenhagen? Tudo que existe é onda e partícula, é onda e matéria ao mesmo tempo. Ou seja, tudo que existe é uma onda de possibilidade que se transforma, se materializa quando você toma consciência numa observação, numa análise. E é aí que a coisa começa uma série de desdobramentos. Por exemplo, que deu origem ao vídeo, que eu não sou fã, mas deu origem ao vídeo, o segredo. Sim. A lei da atração veio daí. Ou seja, tudo que existe no universo, isso que a gente pode tocar, ó. Esse copo, antes de ser matéria, ele era uma onda de possibilidade. Pois é. Hoje, durante o dia, nós falamos da Carol, a Carol era onda. Era onda. Ou agora, durante a live, a Carol é partícula. É matéria. É um conjunto de partículas. Ela era uma onda enorme. Se materializou, agora. E o que é legal, antes de tudo, você não consegue fazer, por exemplo, medir duas coisas dentro do mundo atômico. Você não consegue medir ao mesmo tempo a velocidade, ao mesmo tempo em que você descobre qual é a posição da partícula. Isso daí é o princípio da incerteza. Sim. Ou seja, ou você tem a posição, que é essa partícula, onde ela se encontra, ou você tem a velocidade. Se você acha a posição dela, você não tem como medir a velocidade. Se você consegue medir a velocidade, você perde a posição dela. Aham. Não dá. E aí o negócio vai ficando mais doido. Tem gente aí botando até carinha de risadas aí. Ah, Juliana. Boa noite aos meus amigos. Obrigado por aceitar o convite. Show, show. E aí, Fá. Como é que tá o negócio aí? Tá meio truncado ou a gente tá destruncando isso? Tá indo. Tá indo? Como é que tá aí, pessoal, a compreensão disso daí? Dá um feedback pra gente, porque eu sei que esse assunto é complexo, pra eu poder passar pro próximo estágio. Verdade, né? Vamos lá. Você tá entendendo, sim. É importante. Eu sei que o assunto é complexo. O Nils Bohr, que é um dos pais da física quântica, né, do início ali, não do início, né, o início foi um pouco antes do Nils Bohr, mas que realmente fez estudos mais completos sobre a física quântica, ele disse o seguinte, certa vez, se você não se assustou ainda com a física quântica, é porque você não a entendeu realmente. Que a hora que você entender de física quântica, você vai se assustar demais com a realidade. Sim. Ou seja, tudo o que existe no universo é composto por partículas subatômicas. Tudo o que a gente deseja, já existe, certo? Certo. Só que é onda. Tudo o que existe no universo é composto por partículas subatômicas. Ou seja, tudo o que existe no universo é uma onda de possibilidade antes de se materializar, antes de ser percebido por todos nós. E antes de ser uma onda de possibilidade, é uma unidade de informação. Sim. Por isso, tudo o que desejamos, se as pessoas usam a palavra, se tiver fé, né, na verdade, você consegue materializar. Logicamente, não é sentando esperando. Não. Não é agindo. Não é agindo. No entanto, já existe isso, que é o desejo. Ok. O que acontece é o seguinte. Você imagina que exista unidade de informação. O que foi? O Felipe colocou aqui, você perguntou, né, você não entendeu. A Vera colocou que ela estava aprendendo. O Felipe colocou que eu tive que ir ao YouTube para visualizar esse experimento da dupla fenda. Foi estudado. Qual o Felipe que é? Felipe Cristino. Felipe Cristino. Ótimo, Felipe. Muito bom. O que mais? Ana Cláudia. É verdade. Tudo isso é assustador. A Luana. Física quântica é top. Top, top, top. É maravilhoso. Legal. É isso, Felipe. Depois eu dou um toque para ele pelo antes. Isso. Eu ouvi lá o áudio, mas daqui a pouco eu vou. Sim, depois a gente dá um aluzinho para ele. Então vamos lá. O que acontece... Põe um pouquinho de água para mim, por favor. O que acontece é o seguinte. Tá. Diante desse experimento, vamos agora começar a desenrolar esse troço aí. Vamos lá. De acordo com esse experimento, tudo que compõe o universo é feito dessas partículas subatômicas. Quarks, elétrons, os fótons, tudo isso daí é feito de... tudo isso são partículas subatômicas. Então o que acontece? Todas essas partículas têm o mesmo comportamento. Todas, todas, todas. Então tudo que constrói, tudo que forma o universo, a unidade básica do universo, ela procede da mesma forma que esse elétron. Eles fizeram um teste com várias e várias e várias... Uma grande variedade de partículas subatômicas e o resultado foi o mesmo. E o que esse resultado diz? Que essas partículas são ondas de possibilidades que se materializam quando as observamos. Ou seja, passa a existir no formato em que as observamos. Sim. E aí que o negócio começa a ficar interessante. Quer dizer, tudo é possibilidade. No momento que eu observo, ela deixa de ser uma possibilidade e se torna uma realidade. Sim. Então, aquilo que antes achava que era algo involuntário, hoje se sabe que o universo está muito ligado ao ato do observador. É o observador que colapsa a função de onda e que transforma possibilidades em realidade. Em tudo na vida. Em tudo. Saúde física, saúde emocional, saúde financeira, saúde... Enfim, realizações e realizações. E lógico, quando eu falo realizações, não é pra pessoa ficar esperando o cheque chegar no correio. Pelo correio, na caixa de entrada lá de correio. Realização é simplesmente realizar uma ação na direção daquilo que você busca pra tua vida. Claro. Sem ação, nada acontece. O universo é perfeito. Sem ação, nada acontece. Então, tem muita gente que confunde e coloca... Eu vejo as postagens no Facebook, é o seguinte... Prosperidade é o outro. Eu aceito. Eu aceito. Só dizer eu aceito, gente, não vai trazer nada. Você tem que fazer a tua parte. Não existe nada. Não existe recompensa sem valor agregado. E o universo trabalha dessa forma. Tudo que você quer receber, tudo, você tem que antes emitir algo na direção disso no universo. No universo que é um campo eletromagnético, tudo que você emite... Volta. Volta. Então, qual que é a situação? As energias... E tudo é energia. O que acontece é que... Onda de pensamento, onda de celular, que a gente não vê um aparelho ligado ao outro. Onda de televisão, onda de rádio. Tudo isso... Tudo isso... São ondas de possibilidade. Mas são energias. Isso daqui que você toca também é energia. Tudo que compõe a existência é energia. Só que isso aqui é energia condensada. Energia em baixa vibração. Por isso que a gente consegue tocar e sentir. Mas tudo é energia. Energia trabalha em termos de frequência. E aí o negócio começa a ficar legal. Olha lá, Rogério. Tem outras 10 leis do universo relacionadas que precisam ser cumpridas para realizar as coisas. Inclusive as 12 do karma são correlacionadas. Sim. Aí é um outro vídeo que a gente pode gravar, Rogério. Na verdade, nós temos muito mais do que 10 ou 12 leis do universo, na verdade. Eu entendo o que você está falando. Você está falando na linha de Bob Proctor. Certo? Se eu estiver errado, você me corrija. Sim. Na Cláudia, eu coloco aqui. Você vai falar também sobre, se não me engano, entrelaçamento, que chama, entrelaçamento quântico. Sim, vamos falar assim. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nisso. Primeiro a gente está no básico aqui, indo devagarinho para a turma. Daqui a pouco chega lá. Luana, toda ação tem uma reação. Exatamente. Toda ação tem uma reação. Então, quando você fala de energia, você fala de frequência. E o que começa a definir o direcionamento dos resultados da sua vida, quando a gente fala em termos quânticos, é em qual frequência você está. Você tem a frequência criadora, que é o amor, e você tem a frequência que está na direção oposta, que é a ausência do amor. Sim, Rogério, muito bom. Muito bom. Fala assim para exemplificar. Rogério também é estudioso dessa área, né? Sim. Mas o Rogério já está falando aqui, apesar que eu questiono muito o Bob Proctor, tá, Rogério? Só para deixar claro. Mas é uma visão legal. O principal que precisa se entender, gente, é que a força criadora do universo é o amor. E se você começar... Ah, Luciano, você entrou agora no campo da filosofia, do nhenhenhen. Não. Eu vou falar isso com base religiosa, vou falar isso com base científica. Sim. A frequência criadora do universo é amor. Se você está, se você está nessa frequência, você está em harmonia com tudo o que constrói o universo, a existência e o todo. Se você está na direção contrária a essa frequência, você está em desarmonia e você começa a sentir os efeitos nocivos de não estar em harmonia com o universo. O que foi, Fala? Cara, ele me colocou aqui, ó, Schrodinger. Schrodinger. Do gato de Schrodinger. É, sempre tive dúvida. Se ao observar, você altera o resultado, porque ambos existem ao mesmo tempo, até ser observado. Como saber obter, evitar algum resultado? Vamos chegar lá, Caroline. Muito bom. Ela já foi para o gato de Schrodinger. Ai, Casey! Falou de... Alô, Rodia, nenhuma linha perfeita. Todas estão no caminho e tem a relatividade evidente nas interpretações, pelo ângulo que observo e das capacidades de descobrir. Exatamente. A Tânia perguntando... O universo conspira? Não, o universo não conspira. Quem conspira somos nós. Nós conspiramos, né? O universo não. O universo, ele simplesmente, ele tem as suas leis. E como toda lei, se você anda de acordo com a lei, você vai ter um resultado. Se você anda em desacordo com a lei, você vai ter outro. Então, deixa eu voltar aqui no raciocínio. Hoje eu vou falar mais aqui, né? Não vou parar tanto a live, porque é preciso concluir os raciocínios. Então, o observador, ele é parte integrante de tudo que existe. Se ele está em harmonia com o amor, que é a frequência criadora do universo, você está na direção de uma vida mais repleta de realizações daquilo que você busca. Se você está em desacordo com a energia do amor, que é a energia que constrói tudo no universo, você está no caminho da construção, da realização daquilo que você não deseja. Vamos entender agora o seguinte. Pelo lado da física, quando você está em congruência com o amor, o que acontece com você? Tudo fica bom. Tudo fica bom. Tudo anda bem... As coisas ficam bem no amor? Tudo dá certo. Ah, não, mas tem gente que sofre por amor. Não, as pessoas não sofrem por amor. No amor não há sofrimento. As pessoas sofrem pela interpretação de alguns eventos na sua vida que elas acabam relacionando com o amor, mas que não tem nada a ver. No amor não tem sofrimento. Sim. O que tem sofrimento é na interpretação do amor. Tá certo? Então, quando a pessoa está em congruência com essa frequência do amor, o que acontece? Ela entra em equilíbrio com todos esses tijolinhos que compõem o universo. E aí você vai ver o que? Produção de neurotransmissores do prazer, do bem-estar, da saúde do teu corpo. Já começa aí o negócio. A serotonina, dopamina, endorfina. Você está em frequência com o amor, você começa a produzir neurotransmissores que colocam você em equilíbrio, trazem saúde pra você. Agora, quando você está na frequência oposta, o que acontece com a vida de uma pessoa na frequência oposta ao amor? Tudo dá errado, tudo ruim. Começa, vamos dizer, o ditado assim bem popular, né? Tudo andando pra trás. Conflito e confronto. Exatamente. Conflito, pessoa ali em conflito com ela mesma e confronto com os outros. Sim. E aí o que acontece quando você entra nesse padrão de frequência? Você entra em conflito, confronto, e entrando em conflito e confronto, você começa a gerar, por exemplo, a produção em demasia de cortisol. Que quando é produzida em demasia no corpo, o que acontece com o corpo? Fica doente. Fica doente. Entre outras coisas. E morre. Câncer. E aí, sofre e... Pum! É tirado do ar. Pelo universo? Não. Não pelo universo. Pela própria atitude. Então, o universo, ele não conspira. Quem conspira são as pessoas. Sim. Olha aqui outra coisa doida, que foi o que a Carol citou, sobre o Schrodinger, a sua teoria do gato de Schrodinger. Então, o que acontece? Imagine que tem uma caixa que você não consegue enxergar, não consegue ter ideia do que está acontecendo lá dentro. E você coloca um gato lá dentro. E ali na caixa, você maliciosamente coloca ali um veneninho. Dependendo do movimento que o gato fizer... Estou dando um exemplo aqui, uma adaptação aí, para ficar mais fácil o pessoal entender. Dependendo do movimento que o gato fizer, ele quebra o vidrinho que está o veneno. E esse gás exala pela caixa. E o que acontece? O gato morre. Se ele não fizer determinado movimento, o gato não morre. Ele continua vivo. Só que essa caixa é toda lacrada ali e tal. Só tem o oxigênio suficiente para o gato lá manter-se vivo e tal. Desde que não respire o veneno, desde que não quebre o vidrinho, desde que não faça o movimento. E eu não tenho do lado de fora como saber se o gato fez o movimento ou não. Ou seja, se ele está vivo ou se ele está morto. Então, a pergunta que eu faço. Se eu não tenho como observar nada lá dentro da caixa, afinal de contas, o gato está vivo ou está morto? Pode ser as duas coisas. Está vivo ou está morto? Pode estar vivo e pode estar morto. Então, ele pode estar vivo e pode estar morto. Olha só, isso daí são as ondas. Sim, as possibilidades. Possibilidades. Ele pode estar vivo e está morto. Portanto, enquanto eu não abrir a caixa, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Quando eu abro a caixa, aí eu vou descobrir e ele deixa de ser uma possibilidade, ele passa a ser uma evidência. Ou ele está vivo ou ele está morto. Com as partículas, é a mesma coisa. O experimento da dupla fenda mostrou, que eu falei agora no começo do vídeo, mostrou justamente isso. Quando ele está se propagando em onda, são N infinitas possibilidades de materialização. Agora, quando você observa, aí ele deixa de ser possibilidades infinitas de materialização e se torna uma única materialização. E você não consegue mais mudar aquilo ali. Você colapsou a função de onda. Sim, materializou. Ou seja, cuidado com a tua observação. Você pode ser atendido, você pode materializar aquilo que você foca. Porque é o ato de observar que colapsa a função de onda. Que transforma a onda de possibilidade numa realidade. É o enviar e receber, né? Sabe aquela história? Gente, o pensamento tem poder. A mente tem poder. É verdade. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você foca, cuidado com o que você pensa. Você pode ser atendido. E isso é uma coisa... Gente, outra coisa. Vocês vão ouvir pessoas da física que vão refutar totalmente, veemente, o que eu estou dizendo aqui. Tá certo? Os materialistas, eles ficam horrorizados com isso daí. Eles querem negar, né? Existem experimentos, por exemplo, se você for lá na minha página, aliás, no meu canal no YouTube, tem ali alguns vídeos, por exemplo, a ciência dos milagres. Eu postei lá para as pessoas. Tem o Greg Breder mostrando experimentos que comprovam como que a nossa mente interage com o universo, como que a nossa mente colapsa a realidade, a possibilidade transforma em realidade. A ciência dos milagres é o nome do documentário. Tá lá no meu canal do YouTube. Mostra todos os experimentos, os experimentos do Poponinho, aquele cientista russo, os experimentos do Exército Norte-Americano, das Forças Amadas Norte-Americana, e o experimento também da HeartMath, que é um instituto de averiguação de pesquisas científicas que demonstra tudo isso daqui que foi falado. Só que, por que que então existe uma resistência muito grande para se aceitar essas possibilidades? de que a mente interage com a matéria, que a mente interage com o universo? Por que será que está sendo muito refutado? Que silêncio aí. Pois é, estamos aguardando. Ok. Gente, é muito simples. Não há interesse por parte de diversas indústrias, desde a farmacêutica, e eu já venho falando isso há muito tempo, até indústrias bélicas, enfim, a doença, a miséria, tudo isso gera muito lucro. Entende isso? Então você descobrir que você cocria a sua própria realidade, que você é um ser independente, por exemplo, gente, talvez tenha gente que saia da live agora e que fique com raiva do que eu vou dizer, a indústria da fé. A indústria da fé, por exemplo, se isso daí se torna uma realidade e você descobre que você é cocriador da sua realidade, que você não depende de ninguém para construir a tua realidade, que você vai direto à fonte criadora, que é o que é chamado de Deus pelas religiões, que você não precisa de nenhum intercessor, nem no céu e nem na terra, nem padre, nem pastor, nem santo, nem nada, que você é cocriador. Se descobre isso daí, se isso se propaga, vai contra o interesse de muitas pessoas. Se você começa a descobrir que você pode trabalhar a tua cura no campo energético, a tua cura no campo emocional, a tua cura no campo físico, a tua cura no campo intelectual, através de física quântica, quantas indústrias você matou aí nessa brincadeira? Quantos bilhões de dólares ao redor do mundo você acabou de destruir aí? Muitos, não? Então, quer dizer, e outra coisa, que é um problema sério. Essas indústrias financiam uma série de pesquisas, e hoje você não consegue ficar tranquilo em relação aos resultados das pesquisas dentro da medicina tradicional, dentro das universidades. São poucas hoje que você pode confiar. Sim. O que o Rogério colocou aí? Ainda fico na dúvida sobre a potência, a abrangência e alcance das ondas cerebrais para interagir com algo externo. Ok, ótimo. E a Juliana? Com certeza, a indústria mesmo. Falou tudo. Em relação a isso, Rogério... Carolina, o irmão comentou esses dias, e acho que é por aí. Isso tudo é bem Matrix. Totalmente Matrix. Agora, vamos lá, sobre o Rogério Belo, que ele tem as dúvidas se a nossa mente interage com a matéria. O experimento do russo Vladimir Popolim, o que aconteceu? Eles pegaram, imagina o seguinte, um recipiente com vácuo, e lá dentro, a única coisa que eles permitiram que ficassem foram algumas partículas de fótons, partículas de luz. Tá certo? E aí, elas estavam aleatoriamente ali naquele... Imagina que tudo isso daqui, toda essa tela aqui que você está me assistindo, é um recipiente ali, onde tem o vácuo e só ficaram algumas partículas de fótons. O que vai acontecer nesse experimento? Eles vão pegar ali, os fótons estão assim, espalhados assim, por várias partes aqui desse tubo, desse recipiente, e aí eles pegam de um doador, através da saliva, o DNA de um doador, e colocam dentro desse recipiente. Você sabe o que aconteceu? Houve um alinhamento dos fótons somente pela presença de um DNA humano dentro desse tubo de ensaio. Sim. Vamos lá. Aí, o que que aconteceu? Cada... Cada doador diferente, esses fótons se alinhavam de forma diferente, como se fosse uma assinatura de cada ser humano. E isso foi registrado, gente, pra Admir e pro Polinho. Ou seja, primeira conclusão, primeiro que DNA tem consciência, e aí você vai pro lado de Paul Pearson, as pesquisas de Paul Pearson já comprovaram isso daí, e aí você, qual que foi a primeira conclusão? O nosso DNA interage com algo fora do nosso corpo. Beleza. Aí eles foram mais a fundo, através das Forças Armadas Norte-Americanas, fizeram um outro experimento. Pegaram o DNA de um doador, através da saliva, colocaram no equipamento medidor, ligado a um computador, tá certo? Numa sala, e o doador ficou numa outra sala, dentro do mesmo prédio, também ligado com eletrodos a um computador, que estavam ali, né, mostrando ali no ecrã, na tela do computador, as frequências... É um gráfico, né? É um gráfico, frequências cerebrais do doador. Resultado, gente, esse doador, ele foi estimulado a sentir raiva, alegria, amor, ódio, situações que fizeram ele entrar nessas frequências, e aí você confere o gráfico dele, que saiu no computador, e daí você pega o gráfico na outra sala, que estava conectado ao tubo com o DNA, você sabe o que aconteceu? Se você colocar um gráfico em cima do outro, dá perfeitinho, nos milésimos de segundo, a frequência cerebral captada. Ou seja, essas ondas cerebrais emitidas pelo doador. Tá certo? A Juliana, você passa a viver livre e ter mais gosto pela vida, está sendo assim comigo, hoje sou muito mais feliz. É isso, Juliana, show de bola! Ou seja, olha só, eles estavam em salas diferentes, a frequência cerebral repercutiu lá no DNA, numa outra sala, e deu o mesmo resultado gráfico no computador, nos milésimos de segundo. Um gráfico se sobrepunha ao outro. Só que eles fizeram mais, e agora a gente vai entrar, Ana Cláudia, no entrelaçamento quântico. Aí eles pegaram esses doadores, o DNA ficou nesse mesmo prédio em Los Angeles, e levaram esses doadores para Phoenix, no Arizona, 600 quilômetros de distância. Ou seja, os doadores do DNA estavam a 600 quilômetros de distância do seu DNA. E repetiram esse experimento agora nessa distância de 600 quilômetros. Sabe qual foi o resultado? O mesmo. Ou seja, o doador, a partícula, a onda, está entrelaçada com o seu DNA. E foi tão perfeito um gráfico sobre o outro, nos milésimos de segundo, aliás, não é nem questão de milésimos de segundo, foi em tempo real. Reagir aqui, reagir ali, do outro lado, 600 quilômetros de distância, era assim, ó, mexe aqui, mexe ali, automaticamente. Qual que foi a interpretação desse experimento? Sabe qual foi? Que aquilo que está entrelaçado a nossa mente, aquilo com o qual nossa mente se conecta, isso daí supera qualquer distanciamento relacionado a tempo e espaço. É o entrelaçamento quântico sendo comprovado aqui, anos depois do Albert Einstein dizer que prefere acreditar que a Lua está lá, mesmo que ele não a veja, né, que foi o equívoco do Einstein, que levou esse erro para o caixão. E depois, né, a HeartMath, que é uma instituição de pesquisa, averiguação de pesquisas científicas, ainda foi mais a fundo nesse experimento, pegaram o doador com o DNA e colocaram, né, o DNA também no equipamento medidor, e o doador era estimulado a sentir raiva, ódio, medo, alegria, enfim, amor, numa outra sala. Resultado, sabe o que eles observaram? Enquanto o doador sentia raiva, o DNA fazia isso aqui, ó, ele se comprimia. E aí, tinha uma queda no sistema imunológico do doador. Quando era estimulado a sentir sensações e emoções positivas, relaxava o DNA e aumentava o sistema, o poder do sistema imunológico desse doador. Ou seja, tudo aquilo que a gente sente, ele vai refletir diretamente na saúde dos nossos quatro corpos, principalmente o físico, que é o que a gente sente mais. Então, são três experimentos, e tá lá, a Ciência dos Milagres, que é o Greg Braden, que explica tudo isso, mostra todos esses experimentos. Também tem, por exemplo, esse livro, ó. Ciência, Espiritualidade e Cura. Estante virtual, é do professor Francisco de Biasi, recomendo. Vocês encontram lá, como é que é aquela, aquela virtual, é... Estante virtual. Estante virtual, vocês ainda encontram esse livro, ó. Quem escreveu esse livro é um brasileiro, tá certo? Francisco de Biasi, ele é neurocirurgião, gente. E ele é o único, único, gran PHD da América Latina, só pra vocês terem uma ideia. Ele trabalha com neurocirurgia e também ele é físico. Esse livro aqui mostra Ciência, Espiritualidade e Cura. Além desses experimentos, ele cita aqui outros experimentos interessantes. Logo no começo, ele vai mostrando aqui outros, ó. Mente local e influência positiva ou negativa do olhar. Tudo isso com base científica, experimentos comprovados em grandes universidades do mundo. Tá aqui a dica. Procurar lá na... como é que é o nome? Estante virtual. Estante virtual. Entrar no site, Estante Virtual, porque você vai achar esse livro. É uma raridade esse livro. E isso, Cura também, né? Isso. Ah, sim. Tem sim, mãe. Outro livro. Já citei ele aqui. Claro. Vamos chegar lá. Só um momentinho. Eric Perle. A Reconexão. Cure os outros, cure a si mesmo. É tudo através da cura quântica. A nossa mente interagindo com algo externo ao nosso corpo. Também temos um outro livro que eu indico aqui, muito bom pra se estudar, gente. E dá-lhe livro. Vamos lá. Que é... Esse livro é outra raridade. Olha bem essa capa aqui, ó. É do Joe Machan. Cura. Também fala da interação da nossa mente com algo externo ao nosso corpo que produz cura. Tudo com base científica. Doutor Eric Perle, que escreveu esse livro, por exemplo. É muito interessante. Porque hoje ele dá palestras em grandes hospitais nos Estados Unidos e também na Europa sobre cura quântica, totalmente fora da cura da medicina tradicional. Alguns hospitais renomados já abriram pra que o doutor Eric Perle pudesse fazer ali o seu trabalho. E os resultados foram sensacionais. E hoje ele trabalha com apoio a pessoas com doenças gravíssimas através da cura reconectiva, que é a cura quântica. Muito ligado, por exemplo, ao toque quântico, ao reiki. Tanto que o reiki hoje é aceito. Pela energia das mãos. Sabe aquela história da oração, as pessoas ficam assim, ó? Isso daqui tem uma base científica muito forte, gente. E eu sou uma pessoa extremamente alheia à questão das seitas, das religiões, dos dogmas. O que eu estou falando pra você é o seguinte, a água do passe espírita tem uma relação muito forte com a ciência. A água benta, a água que você deixa em cima na televisão lá, quando está passando um programa religioso, né? Pra purificar. Masaru Emoto. A maioria aqui que acompanha a física quântica conhece os experimentos do doutor Masaru Emoto. Masaru Emoto, o que ele fez? Cristais de água congelados. Você vê ali, eu até escrevi um e-book. Aliás, quem quiser o e-book. Eu escrevi um e-book sobre tudo isso, explicando tudo isso. É só solicitar. Entra nas mensagens ali no inbox da minha página. Solicita o e-book que eu mando pra você. Pode curtir a página. Isso, a Fabiana não lhe é ideia. Curta a página e peça lá no inbox que eu mando pra você o e-book sobre física quântica informacional que eu escrevi. Tá bem explicadinho ali, bem detalhadinho tudo isso daí. Então, o que que acontece? Quando você parte pra esse lado, você começa a descobrir, através da cura quântica, da cura sem o toque nas mãos, que tudo isso é uma realidade. Masaru Emoto, ele fez isso. Ele pegou cristais de água, ou seja, gelo congelado, foram fotografados. E de acordo assim, por exemplo, você vê a formação molecular, perfeita geometricamente falando, quando é uma água exposta, por exemplo, a sentimentos de amor. A uma oração. A uma oração, exatamente. Quando você vê, por exemplo, exposta a sentimentos de ódio, a voz de Hitler, é legal de ver a molécula da água totalmente deformada, de acordo com ela exposta ali, uma gravação com a voz de Hitler, a ódio. E aí você começa a ver o seguinte. O Rogério está pedindo e-book. Opa, mando pra você sim, Rogério. Pode ter certeza. Coloca lá no inbox, porque eu vou me organizar por ali. Eu mando e-book pra vocês todos. Pode solicitar. Tá certo? E deixa e-mail pra mim. Eu vou mandar por e-mail pra vocês. Tá ok? Coloca ali cópia oculta pra todo mundo e manda e-mail pra vocês numa só. O e-book tá muito legal. Então, esse experimento do Massara Emoto, a gente fez uma vertente, né? Uma... Vamos dizer assim. Um experimento paralelo a esse do Massara Emoto. Eu e a Fabiana nós fizemos, né? E o que a Jamiele tá colocando aí, Pá? Então, até agora, estou entendendo que a Física Quântica se resume ao que você deseja pensar positivo. Aí as ondas irão mandar aquela vibração. Certo. Tá perguntando, né? Então, também se resume no fato do positivo ou negativo? Ok. Muito boa pergunta, Jamiele. Não é a questão do pensamento positivo ou negativo. Porque se fosse assim, bastava pensar positivo e não fazer mais nada. Eu achei muito legal a tua pergunta. O que acontece é o seguinte. Não é o pensamento positivo. É você estar na atitude positiva, na frequência positiva, no sentimento positivo para com você e para com os outros. É você focar e ter ações focadas de acordo com o sentimento voltado para o amor. Do pensamento voltado para o amor. Da atitude voltada para o amor. Isso vai fazer toda a diferença na construção de uma vida que você queira viver ou de uma vida que você não queira viver. Então, eu e a Fabiana, a gente fez um paralelo a esse experimento do Masaru Emoto, das águas. O que a gente fez? A gente pegou dois copos do mesmo lote, da mesma caixa. Tá certo? Para não dizer que era lote diferente, vidro diferente. A gente pegou arroz do mesmo pacote, na hora ali, já colocou. A gente colocou água da mesma torneira, para não falar que tinha alguma coisa diferente na água. Não é verdade? E aí a gente pegou uma folha do mesmo caderno. Durex do mesmo rolo. Durex do mesmo rolo. No mesmo centímetro. A folha cortada da mesma forma. Mesma caneta. Mesma caneta, para ser a mesma tinta. Lacramos a boca do copo, com essa folha e com durex. Sim. Qual que era a diferença que tinha ali? Ah, e colocamos na mesma janela ali, os dois um do lado do outro, para receber a mesma incidência de sol. Aham. O que que diferenciou em um copo do outro? Conta aí. O do amor. Não. Um copo nós escrevemos no lacre. Amor. E no outro? Ódio. A gente ficou lá. Amor, para um copo e ódio para o outro. Não. Só escrevemos e deixamos lá. Só escrevemos e deixamos lá. O que que aconteceu? Ah, a Fabiana duvidou, tá? Do experimento. Ela duvidou. Eu falei para ela o que ia acontecer. Ela duvidou. Deu uns 15 dias, mais ou menos, que chegou nesse resultado. Foi acontecendo gradativamente. 15 dias depois, qual era o resultado? Eu fui bem tomé, né? Eu esperei e tinha que ver para crer. Pois é. Então diz aí. Então, o que estava escrito amor, ele ficou uma gosminha branca, apenas. E o que estava escrito ódio, ficou uma bolha. E a água ficou laranja e fétida. Uma coisa horrorosa. Fétida é o seguinte, estava fedendo muito a água. Fedia carniça. É. Coisa podre mesmo. E ficou uns pontos de arroz preto. Uhum. Coisa que no outro não tinha nada. Exatamente. No mesmo tempo. E do amor eu deslacrei e beleza. Joguei fora o negócio e aproveitei o copo. O outro eu tive que jogar no lixo. Não tem nem como abrir, na verdade. Ele estava fedendo mesmo fechado. No meu e-book, gente, que eu escrevi, tem as fotos desse experimento. Tanto do Masaru Emoto e você vai ver a comparação nas cores. O experimento do Masaru Emoto com o que está nos copos. Exatamente. Eu coloquei a foto dos copos também no e-book para vocês constatarem isso daí. E a Juliana colocou o quê? Se a pessoa tem pensamento bom na hora de tomar a água, não precisa de reza. Deus deu isso para todo ser humano. Acredito que Deus fez o universo completo e deixou ele trabalhando a nosso favor. Somos co-criadores. Show, Juliana. Perfeito, perfeito. É isso. É isso. Então, olha só. Gente, a Luana, um amigo também fez. No caso dele eram três. Show. A pergunta que eu faço é a seguinte. Vocês conhecem copo, arroz ou água alfabetizado? Ah, teve um... Calma. Já vamos passar para outro assunto. Fiz a pergunta aqui. Conhece água, arroz ou copo alfabetizado? Como que se explica a diferença no resultado de um para o outro apenas por escrever amor e ódio em cada LAC? Um era amor, outro era ódio. O que que... Quem que leu aquilo? O que que leu aquilo para fazer uma diferença molecular tão grande somente pelo fato de um LAC estar escrito amor e outro LAC estar escrito ódio? Quem que leu aquilo e falou, vou mudar aí a composição molecular disso daí porque isso excita amor e ódio? Simplesmente é o seguinte, gente. Algo chamado arquétipos. Quando a gente fala amor, precisa explicar muito sobre o amor? Não. Ou é algo que as pessoas entendem rapidinho? Amor, love, seja lá em que idioma for, amor é... E o ódio? Precisa explicar o ódio? Hein, Fabiana? O ódio também não, até a Juliana colocou aqui ó, poxa, mas só palavra escrita? Exatamente. Sim, somente isso. Porque, olha, se você parar... Vamos fazer um exercício aqui, gente. Vamos começar aqui um exercício mental, tá certo? Você vai fazer o seguinte aí desse lado, para o negócio dar certo, siga exatamente o que eu vou dizer aqui. Você pode fechar seus olhos agora e só foque na minha voz. Tá certo? O que acontece é o seguinte, gente. Com os olhos fechados, eu vou dizendo a palavra e veja como cada palavra vai alterando sutilmente o seu sentimento. Isso que está dentro de você. Muito simplesmente. Então, vamos lá. Amor. Ódio. Alegria. Tristeza. Tragédia. Assassinato. Gargalhada. Se alguém aí já sentiu uma diferença de tragédia, assassinato, quando ouviu gargalhada, sentiu uma diferença interna, já sabe que as palavras que viram arquétipos, as palavras que ganham significado coletivo, elas ganham uma energia que é dada por quem? Também pelas ondas de pensamentos de muitas pessoas que dão o mesmo significado para determinadas palavras como amor e ódio. Então, basta você escrever, colocar ali as letrinhas do amor e as letrinhas do ódio, que essas energias que estão relacionadas com essa composição, essa palavra, essa composição de letras, elas são acionadas e começam a interagir com a matéria. Essa é uma das grandes provas que a nossa mente interage com o que está fora. Então, teve um experimento também que foi feito agora há pouco tempo, na escola, lembra? Fizeram com a maçã. Em Curitiba. Isso, fizeram com a maçã e colocaram as crianças para pegar uma maçã e todas elas passarem e falarem só palavras bonitas, né, de amor para ela. E na outra, só te odeio, você é horrorosa. Até uma professora aqui. Foi uma professora. E por que eles usaram até esse experimento? Que eu achei muito legal. Além de mostrar isso, a cor que ficou a maçã, a diferença de uma para a outra, eles mostraram o que acontecia quando essas crianças tinham a atitude do bullying, praticavam bullying com algum amigo. O que acontecia com o amigo, né, é a mesma coisa. Você só ouve coisa ruim, palavra ruim dela, xingando, né, e acontece a mesma coisa. Aí vem aquela parte, né, do... Por que que a água, acontece isso com a água, que é o que gera doença no nosso corpo? Porque o nosso corpo é feito de água. Sim. E é onde começa a gerar as doenças de você só com essa ruim, coisa ruim. Bem lembrado, bem lembrado. Quer dizer, o nosso corpo, 70%, 75% dele é composto por água, a composição do nosso corpo. E aí o que que acontece? Se ódio e amor faz uma diferença muito grande na estrutura molecular da água, imagina, se o seu corpo é 70%, 75% de água, imagina o que que o ódio e o amor não faz na tua saúde. É, então... Né? A Carol colocou aqui, gargalhada. Não fez efeito depois de tragédia e assassinato. Sentimento de desespero não alterou com a palavra positiva. Tá ok, Carol. Você prefere as palavras tragédia e assassinato ou gargalhada? Vou esperar a tua resposta aí, tá bom? Quais palavras aí você prefere? Tragédia... Qual que é a sua favorita? Tragédia e assassinato ou gargalhada? Em cima disso eu já respondo pra você isso daí. Beleza? Quer mais, Fá? Não, aqui não tem mais nenhuma... Agora o pessoal pode participar aí, perguntando, igual a Carol fez. Fique à vontade, gente. Vamos lá, vamos conversar agora sobre o assunto. Porque física quântica tem que ir entrando devagarinho. Eu tô procurando falar aqui numa linguagem muito simples, pras pessoas entenderem. Até no seu canal, né? Existem reportagens lá de pessoas que foram detectadas com câncer. Isso, tem o caso da russa lá em Campinas. E no caso, antes, né, até ela ser diagnosticada com câncer, ela só assistia noticiário sangrento, assistia novela... Ao lado de pessoas, ao lado de pessoas problemáticas, negativas, pessimistas, que a gente já gravou uma live sobre isso. Pessoas só que só reclamavam. E o que que ela fez? Quando ela foi diagnosticada, ela mudou a vida dela. Passou a assistir comédia, ficar só perto de gente positiva, viajar... E assim o câncer dela sumiu. É, e isso daí, gente, foi registrado na Unicamp, tá? Inclusive, o médico que atendeu disse o seguinte, olha, a Unicamp é uma instituição séria, e a gente não sabe, porque ela tava com metástase, cruzado, né? Sim, cruzado. Eram três órgãos, né? E isso daí foi em três meses, né? Que ela simplesmente voltou lá, e ela só mudou a frequência. E ela mudando a frequência, quando ela voltou lá na Unicamp, quiseram correr com ela e falaram, olha, você tá brincando com a tua vida, né? Por que que você não veio aqui, não veio fazer quimio, não veio nada? E aí, quando colocaram no equipamento pra ver como que tava o andamento dos tumores todo, não foi detectado mais nada. Resultado, o médico tinha dado pra ela quatro meses, seis meses de vida. Seis meses. Seis meses de vida. Já são doze anos que ela tá viva, sem nenhum, sem nenhum registro de volta de câncer de nada. Ela mudou a frequência. Coloca aí, da Carol. Gargalhada, é a resposta dela. Mas falando de palavra que mais me traz sentimentos, é tragédia. Sim, então agora eu vou explicar o seguinte, Carol. Se gargalhada é a sua palavra favorita, é porque ela faz um efeito mais benéfico quando você ouve do que as outras duas palavras. Agora, a questão da palavra que mais tem influência em você ser uma palavra que você não goste tanto, qual que é a palavra? Tragédia. 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 Ok. É uma questão de você observar, se não é importante pra você mudar o foco e mudar a frequência. Não que você esteja na frequência de tragédia, mas o foco pode estar em algo que não seja legal. Que tá muito de acordo com o que a gente falou ontem na nossa live, né? A questão de onde você coloca o foco. Certo, agora tem aqui da grávida, só aparece um pedacinho pra mim, o que que é? A Juliana colocou, por isso quando estamos grávidas temos que tomar cuidado. Por isso o bebê sente. Sim, sim, sente tudo. Inclusive a gente, em alguns trabalhos que a gente faz aqui de regressão, né? E regressão que eu tô falando é regressão à causa, né? Regressão to cause, né? Regression to cause, que é a regressão por hipnose. Pra você descobrir qual que é a causa de algum comportamento indesejado e a pessoa nem tem ideia do que seja. E muitas regressões, onde que a pessoa vai parar? No útero da mãe. No útero, a memória do útero. O trauma foi produzido enquanto a criança estava lá, enquanto a pessoa estava no útero. Até mesmo, não é pelo sentimento só da mãe, não. Às vezes ela foi indesejada pelo avô. Pelo bisavô, tataravô. Pelo bisavô, às vezes não é nem só pela mãe, não. Genética, às vezes é uma carga genética que ela traz. Uma carga genética, exatamente. Gente, o que eu tô falando aqui é tudo com base científica, tá? Não tô de brincadeira aqui, não. Não tô falando de achismo, não, tá? A Luana? Prefiro estar participando das lives do que perder tempo com outras coisas. Por exemplo, ver TV. Estudar é meu lema. Pois é, o nosso, viu, Luana? Por isso que a gente tá sintonizado aqui, né, Paz? Ela mandou mensagem pra você lá do e-book. Ok. Eu vou mandar e-book pra todos vocês. Pessoal, por favor, deixe o e-mail lá na mensagem, no particular, lá no inbox. Porque daí eu vou colocar tudo em cópia oculta. Já tô falando o que eu vou fazer. Vou colocar, vou mandar um e-mail pra todo mundo. E aí, logicamente, um não vai ver o e-mail do outro porque vai estar em cópia oculta. Então, a gente vai manter a privacidade. Mas, aí eu vou mandar, porque tá tudo muito corrido, mas eu vou dar essa atenção que vocês merecem, tá? É o mínimo que a gente pode fazer, certo, Fá? Certinho. Bom, aqui foi mais uma live pra gente fazer uma introdução à física quântica. Porque ela vai muito além disso daí. Muita coisa. Muito, muito, muito. Mas, pra isso, olha lá, será que as pedras têm energia realmente pra curar? Assim como o reiki? Energia você coloca. A energia, a energia, gente, é muito importante. A Juliana mandou brasa aqui nessa pergunta. Foi bala, né? Então, o que que acontece, Juliana? Você pega, por exemplo, a cura reconectiva, que é a mesma coisa que o reiki, que é a mesma coisa que o toque quântico. Enfim, a gente tá falando tudo a mesma coisa com nomes diferentes, tá? O teta healing, que você perguntou naquele dia, tudo. A gente tá falando tudo a mesma coisa com nomes diferentes. A gente tá falando de física quântica. Então, o que que vai acontecer? A cura, ela não ocorre através da energia de quem tá colocando a mão sobre você. A cura ocorre da energia que você gera, aceitando aquilo que está sendo propagado pra você. Não é a pessoa que te cura através das mãos dela. É você que, ela só canaliza uma energia que permeia o todo. E você, ao aceitar receber essa energia canalizada, você se cura. Ninguém tem o poder de curar ninguém. A única coisa que existe, assim como ninguém hipnotiza ninguém, só existe auto-hipnose. Ninguém cura ninguém, só existe auto-cura. Rogério, o que que foi? A Ju não consegue se conformar com um pêndulo responder perguntas. Até onde isso é real? Bom, vamos lá. Olha lá, e a Luana... Tem muito conteúdo para estudar, assim como a PNL. A Ju colocou, o bebê tá mergulhado, então tá aí, poder do sentimento sobre a água. Sim. O pêndulo... E a água tem uma coisa interessante, gente. A água é excelente condutora de energia. Fica numa banheira ali, submersa ali, deixa o radinho ligado na tomada cair na banheira. O que que acontece? Morre atraputado. Morre na hora, porque a água conduz muito bem a energia. E não é só energia elétrica. Ponto para o maçaremoto na pesquisa dele. Agora, essa questão do pêndulo, tá certo? Você pode fazer com pêndulo, pode fazer com aurímetro, eu mostro isso nos cursos, tá certo? Você vai ter isso, tá, Rogério? Rogério viu no curso que você mostrou. Não, acabou, não deu tempo de mostrar pro pessoal. Então, você pega o pêndulo. Se você parar o pêndulo aqui, ó, segurar e parar e começar só a repetir mentalmente, ou até, você pode falar, sim, 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 ele começa a fazer um movimento. Certo? Aí você muda. Não, não, não. Você vai ver que a vibração dele vai pra outro lado. Quando você... Pra que que você vai fazer isso daí? Você já vai saber o seguinte. Em relação a uma dúvida que você tem, uma decisão que você precisa tomar, e você não sabe pra que lado você vai fazer a tua escolha, o que que você vai decidir, você calibra o pêndulo com sim, sim, não, não, e vê o movimento pra que lado que ele faz no sim, pra que lado que ele faz no não, e depois você começa a repetir aquilo que você vai ter que decidir na tua vida. E pro lado que o pêndulo for, é o lado que o que é chamado pelas religiões de alma, espírito, é pro lado que ela vai responder sim ou não, que é o seu desejo energético. É aquilo que a sua intuição mais básica, aquilo que é mais puro dentro de você, tá dizendo pra você escolher. Certo? Certo. E funciona, hein, gente? A Luana colocou, eu já fiz isso. Pois é. E funciona, não funciona, Luana? Diz aí o teu depoimento. Se eu tiver errado, me corrija. Certo? Mais alguma coisa? Se ninguém aparecer aqui falando mais nada, comentando mais nada, perguntando mais nada... Nós vamos assistir um filme. Nós vamos assistir um filme. Isso. Um filme novinho. Novinho. Acabei de pegar. Acabou de pegar. Ok. Mas é antigo. Mas é antigo. Pegou aonde agora esse filme? Lá na Saraiva. Na Saraiva, já fez propaganda. Pois é. Deixa eu pegar aqui a caixinha aqui. Pera aí. Pessoal, calma aí. Já estou chegando aí. Você quer pegar? Para eu não sair da frente? É mesmo. Você vai deixar o público aí olhar os livros? Legal. Olá, Ana. Tudo bem? Não está bom. O que é isso, Ana? Não está bom a live? Ou não está bom com você? Ou não, vírgula? Está tudo bem. Está certo, Ana? Funciona mesmo. Olha o que a gente vai assistir hoje. Highlander. Tem aqui os quatro filmes da série Highlander. Legal. A Luana falou de assistir TV e eu confesso que não apareci aqui na live por alguns dias porque estava assistindo novela. Opa, novela é um programaço. É. Agora eu estou começando... Agora eu entendi. Agora eu entendi, Carol. Agora eu entendi porque a tragédia está tendo mais efeito do que a gargalhada. A novela só tem tragédia. Ah, Luana, a gente está convidada. Só não tem pipoca e Guaraná, hein? É verdade. Aqui é só folhas, tomate... É, folhas, tomate, carne, gordura, ovos... E bacon. E bacon. Ah, lá... Isso, Rogério. Eu tive que comprar Highlander porque nós não achamos no Netflix. É. E a Juliana, eu vi, ele responde. Exatamente, Juliana. Tem uma série que eu quero, né? Qualquer? Crepúsculo. Ah, ela quer Crepúsculo. Só tem uma na Netflix. Só tem uma na... Não, só falta o primeiro. Tem os três. Só falta o primeiro. Ah, falta um. Verdade. É... Ah lá, Carol. Mas olha, você estava falando sobre hipnoterapia. Diz aí, Carol. O que você estava falando sobre hipnoterapia? Ah, Juliana. É, não. É para sair. É para sair. Que legal, legal. E aí, Fá? Bom, vamos lá. O que mais? Tem mais alguma coisa que você queira falar? Ah, o Ju pediu para não sair. Tem alguma pergunta aí, Ju? Vamos lá, Juliana. Segura a gente no ar. Se não, a gente vai embora, hein? É, ué. Ah, o Rogério está louco para assistir esse filme. Mas assim, enquanto ele não assiste, a gente assiste para esse conto para ele, né? É verdade. Ah, Carol. Eu não. A novela. Ah, Luana, se eu puder, já estava aí. Pois é, Luana. Um dia teremos a oportunidade, né? De assistir uns filmes aí. Teremos essa oportunidade. Eu acredito nisso. Se estamos já aqui na distância, mas já estamos conectados, entrelaçamento já ocorreu, não é, Fá? Então, já tem, né? É um mundo ainda. Mas é só a gente transformar. Inclusive, gente, eu estou amadurecendo uma ideia. E se o pessoal concordar, pegar o avião, pegar o ônibus, pegar o carro, sei lá, vir a pé, vir na maratona, no final do ano, eu alugar lá a sala do Ibis aqui de Jacareí e fazer um super evento o dia inteiro para vocês. A gente faz uma confraternização e debate sobre assuntos que foram abordados da física quântica, sobre hipnose, sobre programação neurolinguística, tá certo? A Juliana, por favor, Lu, só me clareia a mente. Diz aí, Juliana. Então, gente, eu estou amadurecendo a ideia. Dependendo de como a gente chegar lá para novembro, dezembro, eu vou pegar uma sala aqui no Ibis e vocês estão convidados para virem. E a gente vai fazer uma confraternização com muito assunto maravilhoso, inclusive com técnicas que a gente vai aplicar ali na hora para vocês, que vai ser um grande presente para todos os participantes. Quem topa, diz aí. Ah, para o pêndulo responder? Para o pêndulo responder, não precisa fazer nada? Isso que ela quer saber. A Ana colocou, tá bom sim, vocês são demais. Show, Ana, gratidão. Ah, João, você faz isso? Sim, faço isso. Eu mostro isso, inclusive, nos cursos. Tanto com pêndulo, como através do aurímetro ou aurímeter, né? Que é o equipamento que mede justamente o seu corpo energético. É sensacional. Então, esse resultado não é que o pêndulo ou o aurímetro vai responder para mim. Na verdade, o que faz esse movimento virar para um lado, para o sim, para o outro, para o não, ou às vezes fica para um lado assim, fica assim no sim e redondinho para o não, sempre tem uma diferença. O que faz isso, na verdade, é que de acordo com o que a gente está focando, vai ter micro-movimentos que a gente nem percebe na nossa mão, no nosso corpo, porque você está dando um foco, você está gerando um grau de energia. E esse micro-movimento, ele acaba aparecendo no pêndulo. Então, sim, 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 sim. Você tem um micro-movimento aqui na ponta que você nem percebe, mas o pêndulo, ele é muito sensível. E não, 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 a mesma coisa. Então, por exemplo, eu já sei qual que é o meu sim e qual que é o meu não, aí eu penso aqui, pagar a conta de luz ou não? Pagar a conta de luz, pagar a conta de luz, pagar a conta de luz. Se começar a girar igual estava no não, não pago. Se começar a girar no sim, vou lá pagar correndo. Então, é uma brincadeira, lógico, estou falando, mas é assim que funciona a coisa. É, então, quando eu quero comprar muito alguma coisa, eu estou querendo muito, eu não pergunto, que vai que não, eu não posso comprar. Pois é, a Fabiana acabou com tudo agora. Eu escondo o pêndulo. A Fabiana, quando a gente está para comprar alguma coisa muito importante, a Fabiana esconde o pêndulo. Isso eu quero muito. Vai que dá um não, e aí a gente não compra, e ela fica chateada. Gente, ela está roxa aqui na minha frente, ela faz as gracinhas, ela mesmo fica vermelha. Tá certo? Pois é. Ok, Fá. Ok, a Luana colocou aqui, ó. Virou uma amizade essas lives. Eu topo risos. Só não sei como iria. Ah, Luana, isso é molezinha, molezinha. A gente teve agora uma pessoa que teve no curso conosco, veio do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Isso é. Quer dizer, veio de ônibus aí 20 horas, né? Quando a gente quer. Quando quer, olha, vem pra cá. Vem pra cá que vai valer muito a pena, viu? Vai ser ótimo conhecê-la pessoalmente. É verdade. Hã? Hoje, passar um final de semana junto, vai ser tudo, hein? Show, show, show. Nada, a gente vai ter o almoço lá no hotel, tudo. E eu preparo um evento, gente, que não vai ser um evento pago, não. Vai ser um evento presente pra eles, com um belo treinamento, com belos presentes no final do ano. E quem comparecer vai levar uma coisinha muito boa dentro de si, dessa confraternização, dos presentes, das técnicas que aplicaremos lá. Show de bola. É isso aí. Você topa, Fá? Eu topo. Você vai estar lá? Com certeza. Eu também. Não vou nem perguntar pro Pedro. É, não vale perguntar pro Pedro. Vai que diz, não. Legal. Mais alguma coisa, Fá? Não, só isso. Então, vem pra cá. Vem pra cá pra despedir dessa turma maravilhosa. A Ana, que simpatia vocês, hein? Pois é, Ana, não dá pra não ficar simpático com a galera maravilhosa como vocês aí. Essa troca, é a energia que vai e volta, né? É a reciprocidade. Então, essa alegria acaba ficando escancarada aqui. Ah, Carol tocou. Faz um dezembro pra eu poder ir. Isso, Carol. Vai ser em dezembro mesmo. E a Luana, vai ser top. Vai ser uma confraternização do nosso encontro marcado. Exato. Confraternização do nosso encontro marcado. Nossa, que top. E ó, e vai ser assim. Vai ser só o pessoal da live. Nossa, legal. Porque daí a gente vai estar tudo na mesma frequência e a gente vai botar pra quebrar. Legal? Olha lá, a Ana, ela é lá de Parnaíba, né? Sim. Legal? Vem pra cá também. Parnaíba, que legal. Nossa, vai ser maravilhoso ter ela aqui conosco. Pessoal de todo lado. Olha que delícia, gente. Show, show. E a Ju pediu pra eu avisar que acabou a bateria dela. Ok, Ju. Agora não sei se é a bateria dela que ela cansou e dormiu. Ou se é a bateria... Do aparelho. Do aparelho. Então, vamos fazer o seguinte. Olha lá, a Ana é do Piauí. Que ótimo. Feliz aí. Um abraço pra esse povo maravilhoso aí do Piauí. Legal. Terra quente, não é verdade? É isso aí. A lozão lá. E a Vera, e a Vera? Gostou? Deu pra pegar legal? Entendeu? Isso. Diz aí pra gente, Vera. Comenta aí. É, porque ela não conhecia. Vem pra cá, loirinha. Pra ela não foi novidade. Vem pra cá pra gente dar um tchau pra esse pessoal maravilhoso. Essa live foi 10. Muito bom. Tá aqui minha loirinha linda. Cheguei. Ok. Então, Fá. É. Deixa aí o seu beijinho pra turma. Pessoal, uma ótima noite. Bom descanso, aliás. Um maravilhoso fim de semana, né? Porque amanhã não temos live. Verdade. A gente volta na segunda-feira. Não decidimos ainda o tema, né? Não ainda. Surprise. Ok. Então, segunda-feira tem tema aí. Eu não sei. Bom, surprise, né? É. Surprise. Eu acho que a Luana vai gostar muito. Isso aí. A Silvia. Que legal, Silvia. Muito bom. Muito bom. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Se você gostou, nos avise aí. Deixe a sua curtida. Deixe a sua sugestão, pergunta, comentário. Pode deixar aí. E se você achou que é importante essa live levar pra mais pessoas, compartilhe. Vamos propagar o que é bom. Se você tá assistindo no YouTube, já tá aí no YouTube mesmo, vai lá. Inscreva-se no canal e toca no sininho ali pra você ficar sem atualizado. No YouTube tem sempre novidade que não vai pro Face. Procura lá, Luciano Campos, pra quem tá aqui no Face. Tem sempre novidade lá no YouTube, tá bom? Então, desejo pra você um maravilhoso final de semana, um sábado aí, domingo show, né? Um sábado maravilhoso. Nossa. Exatamente. E segunda-feira estaremos novamente aqui na live, né? No nosso encontro marcado. Encontro marcado. Às 22 horas. 22 horas. Na segunda-feira a gente tá de volta. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.